Todos nós, judeus ou gregos, escravos ou livres, fomos batizados num só único Espírito, para formarmos um único corpo e todos nós bebemos de um único Espírito. Senhoras e senhores, bom dia. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, esteja presente no coração de todos vocês. Você está sintonizando a Rádio Grande FM 92.1 e a minha gratidão por vocês terem dado preferência a nós aqui. Meu muito obrigado, que Deus abençoe grandemente cada um de vocês. Meu muito obrigado de verdade. Agradeço ao Mauro Alcântara, ao Serginho Sarati e ao Éder Jofre. Queridos irmãos, queridas irmãs, digite aí Rádio Grande FM. Entra conosco também pelo Facebook e pelo YouTube. Nós estamos entrando já próximo a Pentecostes, um dia maravilhoso, em que se cumpre a promessa de Cristo durante a sua jornada terrestre e que de verdade aconteceu a vinda do Espírito Santo, conduzindo a igreja. Por isso eu li na entrada essa antífona como a primeira carta de São Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, versículo 13. Todos nós, todos nós recebemos essa dádiva, esse presente do Espírito Santo de Deus através do batismo para ser um povo, um povo dele. E eu leio para nós hoje, vamos aproveitando esse tempo, o ensinamento dos apóstolos, para todos nós, da primeira carta de Pedro, capítulo 3, 18, depois 21 e 22. Cristo morreu uma vez por todas, por causa dos pecados, o justo pelos injustos, a fim de vos conduzir a Deus, sofreu a morte na sua existência humana, mas recebeu nova vida pelo Espírito. Pois o batismo não serve para limpar o corpo da imundice, mas é impedido a Deus para obter uma boa consciência em virtude da ressurreição de Jesus Cristo. Ele subiu ao céu, está à direita de Deus, submetendo-se a Ele, anjos, dominações e potestade. Palavra do Senhor, graças a Deus. Eu admiro muito essas leituras de Pedro. Eu considero Pedro uma pessoa semi-analfabeto. O trabalho dele era de pescador. Seu serviço, sua firma, ele tinha uma firma de pescado. Provavelmente ele não era muito iletrado. No entanto, toda a escrita de Pedro tem uma profundidade enorme que não dá para se negar que Deus realmente desceu sobre ele, o Espírito Santo, para orientá-lo, para dirigir o povo de Deus, a igreja de Deus rumo ao céu. Por isso, ele hoje falou um pouco dessa situação. Muitas vezes a gente vai ao batismo, bom, já estou limpo de tudo. Não. O batismo é uma porta que se abre para você entrar para o mundo cristão, para a igreja de Deus. E ali você tem condições, através do tempo, da sua jornada terrestre, e praticando aquilo que é determinado dentro do povo cristão, que é muito simples e muita pouca coisa. É o amor. É o respeito um pelo outro. Dar a dignidade ao seu irmão. Considerar o seu irmão como sempre melhor do que você. O esposo considerar a esposa de uma forma, assim, absolutamente saudável. A esposa também atender e tratar seu esposo como o melhor possível. Isso é simples. Isso é acessível a todos nós. A todas as pessoas que pretendem ir alicerçando cada vez mais a morada no céu. Fazendo com que construa o seu lugarzinho definitivo para a vida eterna. Estimados irmãos, é fantástico. É fabuloso e é algo impressionante seguir Jesus. E a palavra dele sempre vai nos incentivando a aproximar-se cada vez mais dele. E ele nos acolhe preparando, como diz Pedro, ele morreu por todos os nossos pecados. Isso é mais do que agradável a nós. E isso nós devemos devolver com nossa crença nele, acreditando e fazendo aquilo que ele nos pediu. Que ele mesmo desça sobre todos vós, sua casa, seu trabalho, seus filhos, seus lazeres, a bênção para que possam permanecer cada vez mais próximo a ele. Que Deus dê essa graça infinita para todos vocês. Muito obrigado pela sua audiência. Obrigado, Éder e Jofre. Convido você ao próximo programa, se Deus quiser. Amanhã, pastor Ideumar. Depois sou eu novamente. E assim, nós vamos intercalando, levando a mensagem do amor de Deus. Um bom dia a todos e fiquem na paz de Deus.